A 8ª Conferência Municipal da Saúde acontece aqui na cidade de Rolim de Moura, no auditório da Escola Ceeja. Hoje vai ser durante todo o dia debatido assuntos voltados à saúde, principalmente ao atendimento ao SUS, à população rolimorense e à região da Zona da Mata. Estamos passando por um processo de desgovernância, vamos dizer assim, em relação ao SUS. Então a sociedade, ela teve essa conquista em 1988, que foi a 8ª Conferência. O Conselho Nacional está convocando a 16ª e o município de Rolim de Moura está realizando a 8ª, certo? O SUS tem 33 anos, ele é maduro, mas a sociedade se acomodou. Então assim, para se garantir os serviços públicos de saúde hoje com qualidade, a sociedade tem que participar mais. A sociedade tem que fazer isso aqui, vir para as conferências, ir para os conselhos de saúde, cobrar mais dos trabalhadores e dos gestores. Há uma grande folga, digamos assim, das pessoas, um comodismo. Então a gente está aqui chamando a atenção. Você que está em casa, que não veio nessa conferência, participe da reunião do Conselho de Saúde. O SUS está enfraquecido sim, porque a sociedade se acomodou. Quando a gente vai em uma unidade de saúde que a gente é mal atendido, é óbvio que nós temos que procurar os nossos direitos. Mas nem sempre a mídia resolve isso. A mídia é sensacionalista. Nós temos que procurar ou o Ministério Público ou o gestor. E o mais correto é procurar o gestor. Vá na Secretaria de Saúde e reclama da pessoa. Olha, eu estive lá na unidade, a enfermeira ainda me atendeu mal. Por quê? Porque o gestor tem responsabilidade de cuidar dos seus trabalhadores. Eu sou uma servidora do SUS, eu trabalho para o SUS. Eu tenho que dar uma resposta para a sociedade como trabalhador. Mas você acha, como você falou, que a mídia pode ser sensacionalista e muitas vezes a pessoa reclama. Muitas vezes vão reclamando e nada são feitos. E nesses casos, o que a pessoa deve fazer? Usa a mídia. A mídia também é forte. A mídia é forte. Só não pode usar ela como ponto principal. A mídia também é forte. A mídia é parceira. Mas você vai na mídia, você vai no Ministério Público e vai na Secretaria de Saúde. E faça suas colocações. A mídia vai fazer o seguinte, ela vai fazer o que ela está fazendo comigo. Vai colocar para que todo mundo saiba que o serviço está ruim. Mas ela não tem poder de decisão. Quem tem poder de decisão é o gestor e o Ministério Público. A mídia é parceira. Então a gente precisa trabalhar nas três linhas de discussão. Três linhas de frente. E se nós não abraçarmos gestor, trabalhador e a própria mídia e o Ministério Público, o SUS vai acabar. O SUS vai acabar. Hoje nós estamos passando por um problema que os serviços não funcionam nas unidades. Estava lendo uma matéria ontem que mais de 1.800 médicos brasileiros que queriam ir se inscrever no programa Mais Médico, já abandonaram o programa. Como resolver isso? O governo anterior, não vou citar a sigla aqui, ele tinha uma visão diferenciada desse governo. Existe todo um lobby, uma coisa chamada lobby. O Conselho Regional de Medicina articula com o atual governo e diz que nós temos médicos suficientes. Nós temos médicos do Brasil suficientes, mas eles querem ir para as aldeias? Eles querem sair do seu conforto? Eles não querem. Por isso que o outro governo trouxe as pessoas de fora que tinham compromisso. Porque a linha de formação deles é da atenção à população, é estar lá junto com a população. Coisa que a faculdade do Brasil não faz. Nós formamos hoje linha de médicos e a maior parte já formam seus consultórios. São especialistas, nada contra, mas eles não são da atenção básica. Olha, eu vejo duas situações importantes. Primeiro, nós cobrarmos mais. Nós temos que cobrar mais e participar mais. Segundo, que os gestores realmente sejam pessoas capacitadas, que tenham conhecimento legal das leis do SUS e que realmente cumpram o que tem que ser feito. Porque se eu falar para você, está faltando dinheiro? Pode estar faltando, mas o que tem também está indo pelo ralo. Precisa ser bem aplicado, né? Não vou entrar nem no mérito do Hospital de Rolim de Moura, que eu sei tantos problemas aqui, assim como a gente sabe em todos os municípios. Mas a sociedade e os gestores precisam atuar na frente, dando uma resposta para a população. Nós tivemos um público bem satisfatório, tanto na noite de ontem, da abertura, quanto de hoje. Apesar da conferência ser do município de Rolim de Moura, a gente tem participantes de Santa Luzia, de Alta Floresta, de Novo Horizonte. Então, houve um engajamento mesmo nesse sentido. Os membros do Conselho se empenharam muito, tomaram a frente para organizar toda essa situação. A gente tem hoje aqui cerca de 120 participantes nas discussões de hoje, nos debates de hoje, trabalhando os três eixos, né? E é um momento, assim, que a população pode expor suas necessidades. Pode haver uma troca de ideias entre população e profissionais do SUS, né? Então, no sentido, assim, de propor diretrizes que vão trazer melhorias para o Sistema Único de Saúde a nível de município. Num segundo momento, essas propostas serão enviadas para a Conferência Estadual, em Porto Velho, e posteriormente para a Conferência Nacional. E aí Tchau.